Olá a todos! Devido ao sucesso de vendas da placa Tang Nano 4K, em outubro de 2021, a Cipid resolveu lançar uma nova placa de desenvolvimento, com a mesma fabricante do chip de FPGA de sua predecessora, a GoWin. A ideia é usar um chip com mais unidades lógicas e uma variedade maior de periféricos. Atendendo também a pedidos da comunidade, a Cipid fez o projeto da nova placa para que ela suportar a Silitec, sendo assim, em janeiro de 2022, a placa Tang Nano 9K é lançada no AliExpress, com o dobro de Lutz e um pouco menos do dobro de Flip Flops em comparação com sua predecessora, a Tang Nano 4K. Na minha compra, aproveitei e pedi também uma placa debugger para processadores de arquitetura RISC-V, que apesar de estar no vídeo não faz parte do kit do FPGA. O kit do FPGA vem com uma caixinha de plástico muito bem embalada e protegida, com um cabo USB tipo C, redes macho para solda e a placa de desenvolvimento em si. Não é necessário nada além disso para começar a desenvolver com a placa, uma vez que ela já conta com um conversor USB para JTAG já integrado, assim como as placas mais antigas da linha também foram concebidas. Quando eu recebi a placa em minha casa, ainda não havia ideia educativa que suportasse o chip GW1NR-9. Porém, a Goin já havia firmado um compromisso de atualizar a ideia educativa para acrescentar esse modelo de chip à ideia educativa, fato que aconteceu no dia 16 de fevereiro de 2022. A nova ideia educativa, de versão 1.9.8.03, além das placas predecessoras, suporta também a Tang Nano 9K, sendo o processo de instalação e desenvolvimento idênticos aos que já mostrei em vídeos anteriores aqui no canal. A ideia educativa pode ser baixada na página da Goin, no domínio chinês, mediante um cadastro de e-mail. Porém, deixo aqui o seguinte hash de IPFS para download da ideia educativa sem a necessidade de tal cadastro. Solicito gentilmente que semeiem o hash para que mais pessoas possam ter acesso à ideia de forma rápida, confiável e com privacidade. Ao ligar a placa diretamente na porta USB, vemos uma pequena demonstração de blink pré-gravada no FPGA. Para testar o kit, resolvi fazer aquele mesmo projeto de porta NAND feito em vídeos anteriores, aproveitando dois botões e um dos seis LEDs contidos na placa de desenvolvimento. Assim como na Tang Nano 4K, os botões A e B têm nível lógico normalmente alto, então, quando são pressionados, passam a ter um nível lógico baixo. Um ponto importante a se destacar é que foi adicionado suporte à gravação de projetos na Tang Nano 9K através do OpenFPGA Loader, tanto da memória RAM quanto da memória flash, que é uma grande e recomendável alternativa para quem está com problemas de utilizar o programador da IDE Educativa. Apesar do projeto ser de uma porta NAND, na prática o LED se comportará como uma porta NOR, da mesma forma que aconteceu no teste da placa Tang Nano 4K realizada em vídeos anteriores no canal. Além de ter mais unidades lógicas e flip-flops, um diferencial dessa placa em relação a Tang Nano 4K é a quantidade maior de periféricos. Temos o conector SPI para LCDs, o conector RGB para LCDs, o HDMI para monitores, uma maior quantidade de pinos em relação à sua predecessora para interfaces externas e, principalmente, destaca a entrada de cartão micro USB na parte de baixo da placa, que viabiliza, através deste modelo de placa, a exploração de desenvolvimento de processadores com suporte a Olitex, inclusive. O kit da placa sozinha encontra-se no valor de R$ 125 contando com o meu frete. Comparando o preço da placa com as predecessoras e com o projeto no qual deseja se desenvolver, pode valer mais a pena comprar a Tang Nano 9K ao invés de suas irmãs menores. Até a próxima!